Jambor Bikes Estou aqui na Jambor Bikes com Yasmin Cristine, que estava de aniversário ontem, dia 21 de setembro... 28 de setembro, hoje é dia 29, mas esse vídeo está indo ao ar no dia 30, né? Desejando um feliz aniversário atrasado para esta belíssima colaboradora aqui da Jambor Bikes. Aliás, todos aqui, todos muito belos, lindos, maravilhosos, formosos, a Jambor Bikes trazendo o melhor atendimento para você. Além, é claro, do melhor do mundo do ciclismo. Está sempre chegando novidade. O Cleiton, que também é muito bonito, está lá em cima cadastrando o produto. É todo mundo lindo aqui, hoje está um dia maravilhoso. Está todo mundo feliz, aproveitando que vem com essa roupa aqui na missa, para dizer que nós estamos aqui das nove às dezenove o telefone está tocando e a gente está pedindo licença para atender, derrubou tudo aqui, mas está tudo certo. É porque a gente tem que atender o telefone rápido. Veja lá, ela atendeu no telefone. Um parabéns para a Yasmin que está de aniversário. E você que é aniversariante, venha na Jambor Bikes também, você vai falar com o Fernando e vai pedir um desconto especial para ele, tá bom? Valeu, tchau!